É com enorme júbilo que recebo hoje aqui V. Exª, bem como a comitiva que o acompanha nesta sua primeira visita oficial a Portugal. Julgo mesmo que se trata da primeira visita oficial de V. Exª a um país europeu, o que aliás é compreensível, mas constitui para o Presidente da República Portuguesa uma honra acrescida. É com a palavra felicidade que inicio esta mensagem de boas-vindas, por ser a palavra que melhor define o sentimento que tenho quando me lembro de São Tomé e Príncipe, país que tive o prazer de visitar noutras circunstâncias e em que lecionei ao serviço da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Felicidade é também o sentimento existente quando dois amigos de velha data se encontram e é isto que são o povo português e o povo são-tomense. Dois amigos de longa data, muito próximos, que partilharam alegrias e tristezas ao longo de mais de cinco séculos e que a cada reencontro experimentam a mesma felicidade. Dois povos amigos e fraternos fazem parte de dois Estados soberanos. Portugal e São Tomé e Príncipe souberam construir um modelo de relacionamento após a independência baseado no respeito mútuo e na prosseguição de interesses recíprocos que ainda mais os aproximou. Um relacionamento que está hoje também fortemente alicerçado na comunhão dos ideais e dos valores, da liberdade, da paz e da democracia, enraizados nas sociedades e na vida política dos nossos dois países. Uma relação cimentada pela partilha da mesma língua que nos permitiu, sem grandes dificuldades, ultrapassar barreiras, encontrar entendimentos e identificar caminhos que pudessem ser trilhados lado a lado. Portugal e São Tomé e Príncipe não têm diferendos. Pelo contrário, dialogam e cooperam nas mais variadas vertentes, cientes de que o passado que os uniu foi importante, mas sobretudo certos do valor que o relacionamento bilateral tem para o futuro de um e de outro país. Mas não cometamos o erro de dar o que temos por garantido. Não deixemos de cuidar daquilo que construímos em conjunto. Tal como todas as relações estáveis próximas e antigas, também a que existe entre os nossos dois países deve ser acalentada e, sempre que necessário, reinventada, abrindo caminhos de futuro com eficácia e pragmatismo, de modo a que os laços que nos unem nunca esmoreçam. Se, Sr. Presidente, Portugal vem em São Tomé e Príncipe um parceiro por excelência e está empenhado a ir mais além, aprofundando parcerias e projetos para benefício mútuo dos nossos povos, em respeito aos interesses que partilhamos e no espírito que existe da reciprocidade. Portugal considera existir ainda potencial para reforçar a atuação conjunta no domínio multilateral, nomeadamente nas organizações de que os nossos países fazem parte. Penso na Cplp, na perspectiva de, quanto mais valorizarmos a Cplp, mais forte ser a posição de cada um dos seus Estados-membros no Conselho das Nações. da nossa ótica, os dois anos de mandato da atual Secretária Executiva, revestem-se de particular importância para o futuro da organização, especialmente no que toca à nova visão estratégica e ao aprofundamento da cidadania na Cplp. Portugal vê, pois, com especial apreço a atuação, nestes primeiros meses de exercício de funções, da Sra. Doutora Maria do Carmo Silveira, que tem colocado as suas conhecidas capacidades de liderança, visão, diálogo e bom senso ao serviço da comunidade. A Secretária Executiva da Cplp, proposta por São Tomé e Príncipe, pode contar com o nosso apoio empenhado no desempenho da sua missão. Em suma, Portugal e os portugueses confiam no futuro de São Tomé e Príncipe. Saibam que podem contar sempre connosco, sempre que o entenderem e solicitarem. São várias as razões que levam Portugal e os portugueses a acreditarem no futuro Rizónio de São Tomé e Príncipe, mas gostaria de destacar hoje apenas três. Em primeiro lugar, o desempenho económico. Com efeito, o Fundo Monetário Internacional não tem poupado elogios à trajetória de São Tomé e Príncipe, assente num conjunto de reformas que visam melhorar o ambiente de negócios e a diversificação da economia. Neste ponto, permitam-me uma breve referência ao acordo de cooperação económica entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Que ao permitir a indexação da dobra ao euro, tem contribuído de forma significativa para a estabilidade macroeconómica de São Tomé e Príncipe. Em segundo lugar, a valorização da posição geoestratégica de São Tomé e Príncipe. Aspeto que está bem patente no plano estratégico Agenda de Transformação Nacional para o Horizonte de 2030, que assenta na premissa de que São Tomé e Príncipe devem tirar partido da sua centralidade geográfica, podendo vir a constituir-se como um importante hub logístico entre a Europa e a África. Neste contexto, a vertente marítima do país sai também reforçada, o que faz todo o sentido para um Estado situado no Golfo da Guiné e cuja superfície marítima é 160 vezes superior à terrestre e que ao longo da sua história se projetou para o mar. País insular de que nos descrevia a saudosa alda Espírito Santo como um mar azul das ilhas perdidas na conjura dos séculos. Vestação densa no horizonte imenso dos nossos sonhos. Portugal tem a plena consciência de que São Tomé e Príncipe é um grande país marítimo, o que lhe traz desafios acrescidos. Sabemos que o exercício da soberania marítima não é fácil e continuamos disponíveis para continuar a trabalhar com os são tomenses nas áreas da vigilância e da segurança, na medida das nossas possibilidades e sempre que tal nos for solicitado pelas autoridades do Estado Irmão. Simultaneamente estamos também conscientes de que os benefícios potenciais da sua condição marítima fazem de São Tomé e Príncipe um importante interlocutor em matéria de economia azul e de investigação na área dos oceanos, clima e outras vertentes relacionadas com o mar. Vimos por isso com muita satisfação a participação do país a nível ministerial na recente reunião nos Açores para a criação do futuro Atlantic International Research Center e o interesse demonstrado por São Tomé e Príncipe no projeto. Por fim, também a estabilidade política existente no país, condição importante para o seu desenvolvimento socioeconómico. São Tomé e Príncipe vivem uma fase de estabilidade institucional que merece ser louvada e admirada, sabendo que a boa coabitação entre órgãos de soberania é essencial para a consolidação da democracia, assim como a livre troca de opiniões e a existência de uma oposição eficaz e respeitadora das normas constitucionais. Senhor Presidente, mas não é só a política, nem só a economia, nem mesmo a geoestratégia de São Tomé e Príncipe que suscitam o interesse de Portugal por esse belo país. São antes de mais as pessoas. Falo em particular da comunidade de Santo Mendes que vive em Portugal e da comunidade de portugueses que vive em São Tomé e Príncipe. Falo também dos estudantes, dos voluntários, dos empresários e dos turistas que passam num e noutro país. É através de todos eles que se gera confiança e se produz conhecimento mútuo. E é falando nas pessoas que termino como comecei, lembrando a amizade que nos une e a felicidade que os portugueses sentem com cada sucesso de São Tomé e Príncipe. Não apenas, nem sobretudo quando o Fundo Monetário Internacional elogia a economia do país, mas em todos os momentos em que este grande país tiver alegrias no desporto, na cultura, nas artes, na ciência, no domínio social. É mesmo assim que somos. Não precisamos de ver para crer, como diria São Tomé. Peço, pois, a todos que me acompanhem num brinde pela saúde e pelo bem-estar do Sr. Presidente Ivaristo Carvalho e do povo de São Tomé e Príncipe, pelo sucesso das relações bilaterais e pelos laços que unem portugueses e São Tomé.